Música Aqui é a penitenciária de Araraquara. Dentro destas muralhas, o sentenciado cumpre sua pena, fazendo seu ajuste com a sociedade. Mas isto é temporário. Vai chegar o momento em que ele vai retornar para o convívio da sociedade. A Semana da Empregabilidade e Cidadania é uma esperança de que isso se dê com dignidade. A jornada pela empregabilidade e cidadania é uma sebente como tantas outras que são semeadas ao longo do ano ou do tempo que os reeducandos permanecem nos estabelecimentos, como aqui na penitenciária de Araraquara. E durante esse tempo, ao invés simplesmente de privá-los do convívio com a sociedade, a obrigação nossa, enquanto sociedade, é assistirmos-nos de forma mútua. Ou seja, permitir a esses homens, e também no caso das mulheres, o CR feminino, a chance de ter o que muitas vezes lá fora eles não conseguiram. De se sentirem com autoestima renovada, de terem documentação em ordem, certidão de nascimento, muitas vezes eles não sabem, nunca tiveram. Os cursos, as palestras, assistência jurídica, assistência psicológica, assistência médica. Tudo isso faz com que o reeducando se sinta gente, ser humano, que é o que todos eles são. Nós temos uma maneira, um foco talvez errôneo de enxergar, viu Chico? Nos reeducando, as pessoas que erram, a visão de que bandido é bandido. Todo mundo é bandido e bandido bom é bandido morto. Isso precisa, essa cultura precisa ser absolutamente extinta, retirada do nosso convívio, das nossas conversas e, acima de tudo, das nossas mentes. E diminui a reincidência? Ainda é um trabalho muito pequenino de formiguinha, sim. Já há relatos de que a reincidência vai diminuindo. A segunda jornada de empregabilidade e cidadania, onde a gente traz para dentro das unidades prisionais a sociedade civil. As pessoas que colaboram durante o ano com a gente, através de emissão de documentos, através de palestras, através de cursos profissionalizantes, para que o preso, a hora que sair em liberdade, ele possa, de meios próprios e dignos, sustentar a sua família. Como eu disse na abertura, no Brasil não existe nem pena de morte, nem prisão perpétua. Então a gente tem que dar uma esperança para que o preso possa retornar e sustentar a sua família de forma digna. Esta segunda jornada evoluiu em relação à primeira? Sim. Hoje nós temos mais parceiros do que a primeira. A primeira jornada foi o que chamou os outros parceiros a virem e também a querer participar desse meio de ressocialização do preso. No começo a gente tinha poucos parceiros, hoje nós temos mais de 10 parceiros entre Senai, Senac, Sebrae, Receita Federal, FUNAP, entre outros, que ajudam na reintegração do preso. Para a promotoria e até para a justiça, a jornada tem a sua importância. Essa ação que envolve órgãos, instituições, poderes do Estado, para, com a finalidade de envolver o sentenciado em ações de empregabilidade e cidadania, é fundamental para a própria sociedade. Normalmente nós vemos que a concessão de direitos a sentenciados tem um certo desconforto para a sociedade, mas isso é fundamental, porque isso permite a reintegração dessas pessoas à própria sociedade com o mínimo de risco possível. Diminui a resistência da sociedade? Creio que sim. Quando a sociedade nota que esta preparação toda tem como finalidade diminuir o risco que significa o retorno dessas pessoas ao convívio social, tenho certeza que quando a sociedade se informa sobre esses fatos, ela já não tem tanto receio assim dessas ações. Essas ações, na verdade, são fundamentais e devem ser abraçadas pela própria sociedade. A importância é mostrar para a sociedade que todos aqueles que estão de alguma forma envolvidos no processo de cumprimento de pena, eles buscam nesse processo conferir cidadania ao preso, que ele cumpra a pena que lhe foi imposta, mas cumpra de forma digna e com perspectiva efetiva de ressocialização, de reintegração à sociedade sem cometimento de outros ilícitos. E melhora as condições dele ter uma nova chance na sociedade? Com certeza, porque durante o cumprimento de pena aqui nos presídios de Araraquara e da região são proporcionados cursos profissionalizantes, estudo, trabalho, de modo que confere a ele uma possibilidade depois, ao obter a liberdade, ter um trabalho digno, tendo em vista essa qualificação possibilitada aqui durante o cumprimento da pena. Os reclusos enxergam na jornada da empregabilidade e cidadania uma grande possibilidade de mudança de vida. Eu acho que Araraquara começa muito bem, afastando aquela imagem que unidade penitenciária é depósito de preso. Aqui não tem isso. Eu posso falar porque eu trabalho aqui, inclusive. Eu conheço a maioria dos pavilhões, eu conheço a maioria dos locais de trabalho aqui. E aqui há dignidade, muito mais que cidadania, empregabilidade, aqui tem um respeito com o preso. Então o trabalho que é feito através da direção da unidade de Araraquara, abrindo esse espaço de aproximação do preso com a sociedade, é de extrema importância. Porque nós temos possibilidade de mudar. Isso aqui é um momento de reencontro, de repensarmos o que erramos para começar uma vida nova. Por isso que eu sempre bato nessa técnica. Invistam no preso, invistam no sentenciado, invistam no reeducando. Porque, como o juiz da execução falou, isso aqui é temporário. Nós vamos voltar lá para fora. Que voltemos então melhor do que nós chegamos aqui. E aqui todo mundo é pai de família, ama sua esposa, ama seus filhos. E quer voltar ao convívio da família e da sociedade. Então, eu acho que é mais que uma semente, é uma floresta que está sendo plantada. É uma ótima iniciativa da unidade de Araraquara. Para reintegrar a sociedade, é preciso educação, em primeiro lugar. E qualidade de serviço para nós. E é o que está tendo aqui. E essa jornada está preparando para isso? Sem dúvida. É o caminho fundamental para isso. Às vezes a sociedade acha que o cara que passou na cadeia não tem como mais em recuperação. Então, essa jornada mostra que realmente tem sim. A gente tem aqui várias oportunidades, prepara nós para o serviço lá fora. Então, essa jornada prepara sim. A prefeitura também faz seu esforço nessa parceria para a reinserção do reeducando. Bastante sucesso nós tivemos esse ano. Com a iniciativa tanto do prefeito Edinho com os CRs. Com essa parceria que nós estamos fazendo, tanto na parte masculina como feminina. E está sendo de muita valia isso. E eles já estão trabalhando? Olha, já estão trabalhando e muito. E existe até uma, vamos dizer assim, uma briga interna nossa. Os secretários pedindo que esses reeducandos ingressem em cada secretaria. Então, a questão de pedreiro, pintor, azulejista. Várias funções que eles estão nos ajudando e muito. Eu acredito que o sistema penitenciário brasileiro precisa, não só no estado de São Paulo, mas o Brasil todo precisa repensar a maneira que os presídios têm agido em relação aos reclusos. Então, essa jornada é um modelo para o Brasil todo de cidadania, exatamente cidadania, e de reinserção do preso à sociedade. Eu tenho certeza que os reclusos que estão aqui, quando voltarem para a sociedade, serão cidadãos melhores, muito mais capacitados e preparados para encarar aí uma nova vida.